Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O governo apresentou hoje o requerimento para a instalação de mais uma CPI mista no Congresso. O novo pedido se une aos outros três e investiga, além da Petrobras, denúncias de corrupção e desvio de dinheiro contra a oposição. Ao todo, são quatro pedidos de CPI. Dois da oposição para investigar a Petrobras e dois do governo para apurar também irregularidades no metrô de São Paulo e no porto de Suape, em Pernambuco. O último requerimento foi apresentado nesta quarta-feira. A base aliada reuniu assinaturas para instalar uma comissão de deputados e senadores. Estamos aproveitando para trazer uma matéria que há 20 anos está na imprensa brasileira, na imprensa internacional, de desvio de recursos por parte do PSDB junto ao sistema de transporte no estado de São Paulo. Nós conseguimos o número regimental, 32 no Senado Federal e 219 na Câmara dos Deputados. Agora são dois pedidos para a instalação de CPIs mistas, um do governo e outro da oposição, apresentado na última terça-feira. Esses dois requerimentos só devem ser lidos no dia 15 de abril, na próxima sessão do Congresso Nacional. Até lá, as comissões não podem ser instaladas. No Senado, os dois pedidos para a criação de CPIs ainda dependem de uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça. Oposição e governo. Um lado quer anular a CPI do outro. A CCJ vai resolver sobre a validade dos recursos. Estou convocando agora a Comissão de Justiça para terça-feira, às 14h30, para estabelecermos como pauta única a discussão das duas questões de ordem que foram negadas pelo presidente da Casa e que de ofício encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça. A oposição quer uma investigação específica para a Petrobras. O Supremo Tribunal Federal já decidiu muitas vezes que nós precisamos ter para que uma CPI se instale a presença de três requisitos. O número de assinaturas que a Constituição exige, o objeto delimitado, claro, e o tempo definido. Cumpridas essas condições, e o presidente Renan disse ontem que elas estão cumpridas no caso da nossa CPI, é dever do presidente do Senado abrir prazo para indicação dos membros. Mas o presidente Renan Calheiros avisou que deve instalar apenas uma CPI para investigar também as irregularidades em órgãos comandados pela oposição. Não me compete saber se existe excesso ou escassez de requerimento. O que me competia fazer e fiz era decidir que pode sim a maioria crescer novos fatos determinados.